Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma loja, isso mesmo, começando aqui, ó, não esqueça, código Zito Gabriel Jeff na loja, vou ficar muito feliz, se me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que me ajuda, então simbora, partiu, deixa o like e vamo que vamo. Temos aqui o Globo de Neve, 1500 bucks, skinzinha do Globo de Neve, daquele jeitinho brabo, essa skin aqui tem dois estilos, skinzinha aí de natal, padrãozinho, ok, temos a Polareta, obrigado Andinho, valeu pra você se inscrever no canal, seria bem-vindo mano, tamo junto. Ó, pisca-piscador, temos a Globo de Neve giratório, temos aqui também a pisca-piscareta, estrela enfeitada, obrigado Arison Santana, valeu pra você se inscrever no canal, seria bem-vindo, coisinha fofa, que de fofa não tem nada, mostra um braço. Bom, aqui na parte de baixo temos o pacotão guardião glutão, obrigado Manuela por se inscrever no canal, seria bem-vinda, temos aqui também a martelo mochi, ou mochi, temos aqui também a festa do feijão vermelho, e também temos a mochi melo assado, mochi maluco agora no caso né, com seus bucks separados. E aqui na parte de baixo temos a Jade vermelha, a Jade vermelha tem os seus três estilos, e também temos aqui, bombardeira sombria, com a mochila sombria. Felipe Souza, valeu pra você se inscrever no canal, seria bem-vindo. Trovejareta. Fortnite do nada, não soma notícia no meio da tela pra mim, beleza, tudo bem. Ponto zero, não, quer dizer ponto zero não, o zero, né, parte do ponto zero, ponto zero agora. Aqui na parte de baixo temos o esmagador do Hulk, que veio ontem, pra loja, e temos a especialista em reconhecimento. Temos também a coração sombrio, com as asas insensíveis, e também temos Flamengo Rosa. Gente, eu acho que essa picareta vai sair da loja, porque literalmente essa picareta é rara, a Epic Games tá soltando itens raros e na dela tira da loja. Então, não sei, raspa de limão, capoeira. Cara, literalmente veio uma picareta muito rara, velho. Essa picareta é muito rara, muito rara, muito rara. Eu tinha uma outra conta de Fortnite quando, antes de eu perder ela, quando eu era da temporada 1. F. E bom, Hulk e os outros itens, ó, Vechara do Puga voltou pra nossa loja, brabo daquele jeito. E os itens aqui, que já estavam na loja de antes, então ó, não esqueça, compra agora a picareta rara, beleza? E compra apanhando o GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz com o vídeo demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá apanhando e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e... Falou!